Acesse unimediguachupé.corp.br barra clube de vantagens e conheça nossos parceiros. E é hora de esporte aqui no Jornal TV Sul. Aconteceu neste último fim de semana a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Destaque para os clássicos. O Atlético venceu o Cruzeiro por 1 a 0, o Flamengo empatou com o Vasco em 1 a 1 no sábado e o São Paulo venceu o Santos com o gol de Diego Souza na tarde de ontem. O Corinthians empatou fora de casa com o Esporte Recife e o Palmeiras bateu o Bahia no Allianz Parque por 3 a 0. O Atlético Mineiro é o novo líder do Brasileirão com 13 pontos, seguido de perto por Flamengo, Corinthians e Palmeiras, que tem 11. Hoje à noite, às 8, Internacional e Chapecoense se enfrentam no Beira Rio no encerramento da rodada.